A Comissão de Constituição e Justiça da LERJ se reuniu para emitir parecer aos 49 projetos de lei incluídos na ordem do dia. Ao todo, 60% das propostas foram rejeitadas durante a sessão. Entre os projetos que receberam parecer favorável está a proposta do deputado Vinícius Cozolino, que inclui entre as finalidades do Fundo Soberano do Estado a garantia da realização de obras de infraestrutura em unidades escolares. Ainda na pauta, a proposta do deputado Carlinhos BNH, que isenta do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no Estado às candidatas vítimas de violência doméstica e familiar. Também é aprovado o projeto do deputado Fábio Silva, que estabelece um desconto nas contas de energia elétrica proporcional aos dias de interrupção de fornecimento do serviço. Esses projetos serão agora encaminhados para a votação em plenário. O funcionário de energia tem deixado a desejar. É público notório que todos os dias nos jornais praticamente a gente vê queda de energia em todos os municípios praticamente do Estado do Rio de Janeiro. Caso a energia caia de um determinado local, de um determinado município, obrigatoriamente o funcionário de energia vai ter que abater do valor mensal daquela fatura de energia. Caiu mais de quatro horas a energia em um dia, abate daquele dia na fatura seguinte. Durante a reunião, o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, falou sobre as deliberações aprovadas durante o último encontro do Colegiado Nacional, que reúne os presidentes de todas as comissões de Constituição e Justiça das Casas Legislativas Estaduais do país. O parlamentar participou da última reunião em Brasília e informou que a Assembleia do Rio de Janeiro será signatária de uma proposta de emenda constitucional elaborada pelo grupo que dará mais autonomia aos parlamentares para legislarem sobre temas relacionados ao transporte, trânsito, política agrícola, regulamentação de profissões, proteção de dados pessoais, previdência e assistência social, licitação de contratos administrativos, entre outros. O que a gente quer fazer é ampliar o escopo de atuação dos deputados estaduais. Para isso vai ser apresentado uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Isso já foi feito anteriormente, havia até um substitutivo de autoria do então senador Anastasia. E a gente aproveitou esse texto, acrescentou alguns itens, dando mais modernidade à PEC, como por exemplo a questão da proteção de dados. E a medida é que tenha o maior número de assinaturas possíveis das Assembleias Legislativas Brasil afora, que a gente possa apresentar essa PEC ampliando a competência das Assembleias. Para dirimir uma vez por todas as questões relacionadas, por exemplo, a um tema que é muito caro ao meu mandato, que é a questão de trânsito. A partir da aprovação dessa PEC, a gente vai ter a liberdade de fazer aqui a aprovação de matérias legislando sobre temas específicos relacionados, por exemplo, ao trânsito, que vai ser, no caso, uma grande arma contra a máfia do rebote, por exemplo. Além disso, algo que é muito relevante. Esse trabalho que a gente tem feito aqui das resoluções da CCJ, as nossas súmulas, elas acabaram sendo aplicadas também em âmbito nacional. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu fui designado relator da primeira súmula nacional das CCJs, que visa justamente estabelecer ali o entendimento, que vai ser o entendimento de todos nós, para que possamos legislar livremente sobre as questões tributárias, tributárias, sem ficarmos reféns, por exemplo, de conselhos, de poder executivo. Então, o legislador, o parlamentar, o deputado estadual vai poder legislar sobre tributos estaduais. Isso é um grande ganho para enriquecer os debates na Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho